Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje, vamos falar aqui no estúdio sobre os crimes de ódio, que são situações de violência contra grupos específicos, onde o agressor escolhe as vítimas por meio do preconceito. Também vamos abordar as questões jurídicas desse tipo de crime, que atitudes a justiça pode tomar contra essa violência direcionada e a quem as vítimas podem recorrer em busca de ajuda. Os crimes de ódio são aqueles em que o agressor escolhe as vítimas de acordo com os próprios preconceitos, como racismo, xenofobia, intolerância religiosa, deficiência, orientação sexual. Esse tipo de violência é direcionada, normalmente, contra grupos sociais determinados, com características próprias como a população negra e a LGBT, por exemplo. Mas o que leva alguém a cometer esse tipo de ódio? E que consequências elas podem ter com as vítimas? Aqui no estúdio, vamos conversar com o cientista social Júlio César Galdêncio. Primeiro, vamos tipificar essa situação. A escolha do tipo de vítima, ela já dá o nome do crime? Exatamente. Como você mesmo falou anteriormente, é um pouco a ideia de que a escolha dos sujeitos que serão vítimas dessa ação se dá pautado justamente nos preconceitos daquele sujeito que imperpétua esse tipo de ação. Então, um pouco a ideia de que, na verdade, ele não aceita, ele não reconhece determinados grupos de indivíduos, seja motivado por questões de ordem raciais, religiosas, pautadas na identidade de gênero, e ele vai lá e comete um crime contra aquele grupo específico. Obviamente, nós vamos falar no próximo bloco sobre a questão da legislação, mas isso porque a legislação permite que esse conceito seja bem direcionado, que ele seja o determinado crime por determinado grupo. É, agora, na verdade, pensando um pouco que, embora a gente tenha determinadas características que são bastante generalizáveis do ponto de vista de determinadas ações, de âmbito violenta e tudo mais, mas pensar que, de fato, a necessidade da tipificação se dá na medida em que há uma motivação específica também. Não é um tipo de violência cometido a partir de incentivos que são banais, mas justamente porque o sujeito, previamente, ele não admite uma diversidade, seja ela de qualquer natureza, e ele, a partir disso e em função disso, ele vai lá e age de forma violenta contra determinados indivíduos. E ele não quer atingir a pessoa? Não, muito pelo contrário. Ele atinge, obviamente, a pessoa, mas ele é motivado para o que transcende o próprio indivíduo. É o fato do pertencimento desse indivíduo a um determinado grupo, a uma determinada categoria de sujeito. Aquele crime lá da Boate Pus, é caracterizado por isso? Porque, anterior a essa notícia, havia a probabilidade da motivação ser de caráter terrorista, religioso, fundamentalista. Outras informações trouxeram, então, a predominância do crime de ódio, a determinada categoria de pessoas aos homossexuais. E a identificação de que aquela pessoa frequentava a Boate, já tinha dançado com homens, ou seja, ele teria também uma identificação com o grupo. É, justamente levando em consideração que a gente vive uma sociedade que é ivada de preconceitos, na verdade, melhor seria se, na verdade, a gente tivesse um contexto no qual fossem alguns indivíduos, de forma numericamente pouco expressiva, que se comportassem de forma preconceituosa com relação à alteridade. Mas, na verdade, é um pouco a ideia de que você tem determinadas expectativas que são partilhadas por grande parte da sociedade e que isso leva muitas vezes, por exemplo, pensando a própria questão da constituição da identidade de gênero, indivíduos que, embora tenham identificação, tenham afinidade e tudo mais, mas em função, muitas vezes, das pressões exercidas pela própria sociedade, do ponto de vista daquilo que a sociedade imputa como sendo normal, como sendo aceitável, como sendo desejável, os indivíduos acabam vivendo uma dificuldade de como lidar com essas identidades, como lidar com essas dinâmicas e, às vezes, acabam agindo de uma forma que é não aceitável, né? Que é justamente, como ele não consegue lidar com essa coisa de compensar a minha própria identidade de gênero em função das pressões que a sociedade exerce sobre mim, eu vou lá e ajo de forma violenta contra aqueles que, inclusive, com os quais eu me identifico. Esse conceito, ele pode também identificar o determinado crime quando se mata parceiros, amigos e não pessoas que nem se conhecem, como no caso da Boa Pulse. É, também, obviamente, que tem essa dimensão de ordem mais afetiva, que, às vezes, transcende, mas, de fato, se percebe que, em alguns casos especificamente, é em função dessa dualidade que se estabelece, do ponto de vista da Constituição, da identidade individual e a identidade que é reconhecida coletivamente, e aí o indivíduo vive um contexto que é de extrema... de impasse, de antagonismos, e aí age, muitas vezes, de forma violenta. E essa própria evolução da sociedade causa-lhe rancor, ódio, inveja, sentimentos de ódio, por exemplo, com categorias e determinadas identidades da sociedade? É, na verdade, a grande questão que se coloca é justamente em função do processo de democratização que a gente percebe na contemporaneidade, aqueles indivíduos que, durante muito tempo, foram colocados numa situação de marginalidade, eles têm a possibilidade, agora, de fazer valer os seus direitos, o que é extremamente necessário, o que é extremamente benéfico e tudo mais. O problema está naqueles indivíduos que não querem, efetivamente, dar a possibilidade de reconhecimento, ou garantir a possibilidade de reconhecimento desses direitos. Então, em função dessas dicotomias que se estabelecem, em geral, aqueles indivíduos que estão no fiel da balança, numa situação que é de maior fragilidade, é quem acabam sofrendo. Porque, inclusive, uma coisa extremamente perversa que a gente percebeu com relação a esse fato especificamente, foi justamente você ter uma grande parte dos setores da sociedade que reconheceram como sendo legítimo, como sendo algo benéfico, quando, na verdade, você tem uma situação de completa atrocidade ali. Mas, ainda assim, você tem, por parte dos setores da sociedade, o reconhecimento dessas dinâmicas como sendo legítimas, reconhecíveis, que é absurdo. E as pessoas estão saindo das ruas, quer seja, grupos de estudantes, enfim. E com essa mudança de governo ficou estabelecida aí uma sensação de que existem duas correntes, uma mais democrática e outra mais conservadora. E que esses grupos dizem assim, nós estamos perdendo espaço quando, na verdade, o processo democrático não pode parar. Exatamente. Independentemente de que governos estejam atuando, a ideia é que a pauta da inclusividade deve ser uma pauta permanente em todo e qualquer governo. Obviamente que a gente tem percebido que há um enfrentamento muito forte com relação a essa questão da implementação de políticas inclusivas. É sempre uma pauta muito conflitiva, muito difícil, justamente porque os setores conservadores da sociedade, eles ainda são majoritariamente, ou, na verdade, eles são maioria ainda, né? E aí há sempre essa dificuldade. A gente tem avançado, mas a gente tem avançado em passos muito lentes. É uma maioria, mas uma maioria muito forte, né? Conservadora e representante das elites, né? Exatamente. Então, a elite política, ela é extremamente conservadora no nosso país, né? Não só no nosso, mas em outros países também, mas a nossa, excepcionalmente, ela é excessivamente conservadora. E isso tem interferido nos processos de mudança que viabilizariam a constituição de uma dinâmica mais democrática, mais inclusiva, desses outros atores que, em geral, são vitimados por legislações que são extremamente restritivas do ponto de vista do acesso a direitos. Embora reconhecidamente exista toda uma adversidade, né? Quando se coloca isso para o esporte, existem adversários que estão disputando algo, né? Existe também uma democracia que é a vitória do melhor, pelo menos naquele jogo, naquela disputa. Mas, alguns torcedores, eles não conseguem captar o conceito do desporto, o conceito olímpico da disputa, né? E eles vão ao extremo, como aconteceu na decisão do Rei Pelé, onde duas equipes, né? Ou torcedores de duas equipes se degladearam e, por pouco, não aconteceu a morte. Mas, no entorno disso, acontece realmente a morte pelo ódio ao outro, né? Nem a outra pessoa, é a cor que a outra pessoa está vestindo. Exatamente, né? Porque é justamente essa coisa. Na verdade, a democracia, ela tem como uma das principais características, que é o fato de que ela, normalmente, é um jogo de soma zero. Ou seja, é um pouco aquela ideia de que, numa disputa, para que alguém ganhe, alguém vai ter que perder, inevitavelmente. Só que, é um pouco a ideia de que é também parte constitutiva da democracia, a ideia de que você não pode ter perdedores eternos, nem ganhadores eternos. Ela deve ser um conjunto de instituições que permitam e viabilizem a possibilidade que os indivíduos possam articular de forma a ter a possibilidade de terem suas demandas atendidas, de terem suas necessidades pontuadas e colocadas e assistidas por determinados governos. O grande problema é justamente que certos sujeitos não querem que outros indivíduos participem desses jogos, que eles tenham a possibilidade de saírem vencedores desses jogos. E aí, se instaura uma pauta de conflito. Porque, assim, política é conflito, por essência. Mas isso não significa confundir conflito com violência. Agora, no sentido de que tem-se praticado violência, há quem diga que isso é um processo natural do ser humano. O homem, por essência, é um ser violento. É. Existem até alguns pensadores, filósofos clássicos, que dizem que o homem é o lobo do próprio homem. Só que isso é uma forma de essencialização da natureza humana que é problemática, no sentido de que, se a gente essencializa nesses termos especificamente, é um pouco a ideia de que a gente imputa ao indivíduo, como característica de sua essência, o fato de que ele é tendencialmente violento. E a gente não leva em consideração que, na verdade, a constituição dessa atuação violenta dele está relacionada também com questões que são contextuais. Então, se o homem é essencialmente violento, então não haveria absolutamente nada que nós pudéssemos fazer, porque ele sempre responderia às questões diante de determinadas disputas de forma violenta. A gente não sabe que isso necessariamente não é verdadeiro. Agora, a gente precisa criar justamente um conjunto de incentivos para que justamente se diminuam as possibilidades dessa ação violenta, criando justamente institucionalidade, garantia de direitos e assim por diante. E ultrapassar essa história da lei do mais forte, né? O que é o mais forte? Pois é, e justamente, a gente falava anteriormente dessa coisa da democracia, permitir os vários ganhadores, né? Os clássicos do federalismo americano já falavam, né? Que a democracia, ela deve ser um conjunto, uma rancha de instituições que permita justamente que até os grupos minoritários tenham a possibilidade de terem suas necessidades e demandas atendidas. Então, não existe essa coisa da lei do mais forte. Então, até mesmo a ideia de que a gente fala, né? A democracia é a decisão da maioria. Então, a maioria decidiu, está resolvido e é isso. Na verdade, até a maioria pode decidir em prejuízo da própria democracia. Então, é preciso ter cuidado também com essas questões. Então, a democracia, ela precisa se blindar, ela precisa se constituir de uma série de elementos que permitam a ela, antes de qualquer coisa, o acesso de direitos a todo e qualquer indivíduo, sem qualquer tipo de discriminação. E que o conjunto de lei puna, né? Exatamente. Aqueles indivíduos o agressor. Júlio César Galdense da Silva, cientista social. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e sempre precisar, estamos à disposição. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os crimes de ódio. Desta vez, vamos abordar as questões jurídicas com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB de Lagoas. Voltamos já.